Estou na minha casa e eu queria compartilhar com a comunidade de Irocaçales a minha volta para minha casa, a minha vida nova e dizer que 26 dias atrás eu estava muito ruim. E são vários fatores que me deixou nesse nível tão grande de estresse que eu posso citar a máquina pública pesada, várias coisas também pessoais minha, uma cobrança muito grande minha das coisas funcionarem corretamente, do jeito que tem que ser e tudo isso, tudo isso que aconteceu me levou no fundo do poço. E nesse dia que eu fiquei no fundo do poço eu sofri um infarto muito violento e me levaram para o hospital de Irocaçales aonde eu quero começar a agradecer primeiramente a Deus, agradecer a minha família, agradecer a todos que oraram por mim, agradecer o hospital de Irocaçales em nome do doutor Luan e do doutor Orçal aonde identificaram o meu problema, todos os funcionários do hospital que com certeza fizeram a diferença e me encaminharam então para o hospital de Lajado. Chegando em Lajado, então fui identificado que tinha sofrido um infarto dois anos atrás e um agora recentemente. E também quero agradecer a toda a equipe em nome do diretor do hospital, bloco cirúrgico e agradecer a todos que se envolveram, que me atenderam e fui preparado então para fazer uma grande cirurgia de grande porte que hoje, graças a Deus, ganhei alta e estou aqui na minha casa. Então, a todos os meus amigos que oraram por mim, as pessoas que gostam de mim e também as pessoas que não gostam muito de mim, mas dizer que o meu coração é um coração que sempre fez o bem, eu não tenho maldade e quero sim dizer que a partir de agora vou ser uma pessoa mais leve ainda porque eu acho que a gente pode trabalhar muito, conquistar tudo que a gente precisa e a gente pode trabalhar com mais leveza, não com tanta pressão, onde o ser humano tem um limite. E também falar um pouco da minha preocupação, falando com o diretor do hospital de Lajado aonde a média antes da pandemia era três casos por mês de infarto e agora a gente está com 27 casos por mês de infarto só no hospital de Lajado então é uma preocupação muito grande que a gente tem e eu não quero que aconteça o que aconteceu comigo com nenhum de vocês porque é muito sofrido, é muito difícil mas Deus quis que eu esteja aqui por isso eu quero compartilhar com vocês agradecer a todos que me ajudaram e dizer que estou feliz estou lesionado, mas estou vivo vou precisar de um tempo para me recuperar mas daqui uns dias estou de volta para a gente poder abraçar as pessoas e tudo isso é o bem maior que a gente tem a valorização das pessoas deixar um grande beijo a todos dizer que eu amo Urocaçales a cidade que escolhi para viver estou aqui vivo, feliz juntamente com a minha família um grande abraço